Eu tenho uma reportagem pra você que vai mostrar aí que foi lançada a campanha de arrecadação de alimentos da Record TV Goiás que todo ano reúne uma montanha de doações, essas doações que são entregues para famílias carentes. É o Natal pra todos. Há uma década fazendo o Natal de muitas pessoas aí mais felizes. A Fernanda Arcanjo vai mostrar pra você como é que foi o lançamento da campanha. Um momento especial pra reunir os parceiros que abraçam a causa e dar a largada pra mais um ano desse projeto. Fazer o bem faz bem, né? E nós do Atacadão do Bebê estamos sempre pensando nisso, pensando o que a gente pode fazer pra ajudar a sociedade de alguma forma, né? E o Natal pra todos junto com a Record, nós arrecadamos da outra vez, eu acho que foram 70 toneladas e esse ano a gente quer arrecadar muito pra ajudar uma instituição que a gente escolheu. A campanha Natal pra todos da TV Record tem o apoio do Sesc Mesa Brasil, que luta para combater a fome. A gente sabe do aumento de número de famílias em situação de vulnerabilidade e da importância que esses alimentos representam pra um final de ano mais feliz, mais alegre pra essas famílias. Qualquer um pode doar e contribuir com um fim de ano melhor pra famílias pobres. Contamos com os nossos telespectadores. Os alimentos arrecadados são entregues sempre antes do Natal. Trazer um pouquinho de alegria, de aquele momento de esquecer toda a tristeza, né? Vim toda aquela alegria que o Natal representa pra nós. Os alimentos começam a ser arrecadados no próximo dia 7 de novembro, até 8 de dezembro. São vários pontos de coleta. Em todas as nossas lojas vão ter, a gente vai ter essa doação, né? Então, muito bacana a gente poder ajudar e envolver todo mundo, né? Então, quanto mais gente ajudando aí, quanto mais gente fazendo as doações, mais sucesso nós teremos aí com as pessoas nessa solidariedade aí juntos. Todos os parceiros recebem alimentos nas empresas e instituições que estão participando. E você também pode trazer a sua doação aqui na sede da Record TV Goiás, na T9, no Setor Bueno. Qualquer quantidade é bem-vinda, desde um saquinho até um caminhão. No ano passado, em plena pandemia, foram arrecadadas 5 toneladas de alimentos. As instituições participantes envolvem todos numa gincana de arrecadação. Já tá todo mundo sabendo e aguardando aí o start da campanha pra gente alcançar os nossos objetivos. E quem ganha sempre é quem precisa. Quando nós somos mais solidários, quando nós ajudamos as pessoas, nós nos sentimos mais felizes. Então, estimular as pessoas a serem solidárias, a tentar ajudar o próximo, pra nós nos honra muito, principalmente esse ano que acabamos de constituir o Instituto da Unimed Goiânia. Essa é a décima edição da campanha. Uma década levando alegria para muitas famílias. São sete almas boas ajudando pessoas carentes. No décimo ano do Natal pra Todos, a meta é ousada. Arrecadar 10 toneladas de alimentos. Essa campanha da Record só veio realmente consagrar um ano abençoado pra todos nós. Realmente é um grande privilégio estarmos aí com essa campanha, levando realmente uma alegria pras famílias goianas. É claro, né, que pra essa campanha dar certo, tem que ter a sua participação também. E nós vamos contar com você mais uma vez, para que juntos nós possamos ajudar muitas famílias carentes aqui no estado de Goiás. tais. 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 Obrigado.